E quem é antenado nas novidades do mercado para manter a boa forma, já deve ter ouvido falar na Caraluma. A planta de origem indiana vem sendo utilizada em formulações para emagrecer. Quer saber mais sobre o assunto? Fique atento a essa reportagem. Dieta para emagrecer deve ser sempre feita com orientação médica e acompanhamento físico. Cuidados com novos produtos nunca é demais. A novidade da vez é o uso do fitoterápico Caraluma, que está sendo procurado por muitos pelo seu resultado rápido. Mas você sabe o que é Caraluma? Caraluma fibriata é um cacto comestível originalmente usado por tribos antigas na Índia para aumentar a resistência física e inibir a fome. Há 10 anos, pesquisadores vêm estudando os efeitos do Caraluma como redutor de apetite, auxiliando no emagrecimento. Aqui em Natal, você pode encontrar o Caraluma na Farmaformula, que transformou o princípio ativo do fitoterápico em cápsulas que podem ser utilizadas de forma segura. A Caraluma fibriata é um medicamento exclusivamente da farmácia de manipulação. Ele não é encontrado em drogarias. E o diferencial da manipulação da Farmaformula é o veículo utilizado, que vai garantir ao paciente uma melhor absorção pelo organismo e, com isso, uma melhor resposta ao tratamento. Nós temos uma sugestão de fórmula, que poderia ser a utilização da Caraluma, sozinha na concentração de 500mg, mas também associado com outros princípios ativos para potencializar esse efeito da Caraluma, que seria a adição da fase olamina e do citros aurante. Segundo as pesquisas, o Caraluma bloqueia a produção de gordura no organismo, fazendo com que as reservas sejam usadas, além de reduzir o apetite. O Caraluma tem resultados positivos, mas atenção nunca é demais. Segundo a nutricionista Priscila Guimarães, o uso de fitoterápicos em dietas de emagrecimento tem que ter cuidados semelhantes ao uso de qualquer outro produto. É importante que as pessoas entendam que não é só a fitoterapia que vai resolver. Então, tem a atividade física, tem a questão da alimentação, que precisam estar junto, os profissionais precisam trabalhar junto com o paciente e o paciente tem que se tornar responsável pelo tratamento, tem que ter consciência que tudo precisa ser utilizado junto. Não há restrições de efeitos colaterais quanto ao uso do Caraluma, mas a orientação médica é que mulheres grávidas e em fase de amamentação não é recomendado o uso do produto. Mesmo as pessoas que não têm esse tipo de restrição, que é o restante do grupo, que não está grávida, pessoas adultas saudáveis, é importante que não utilizem sem acompanhamento profissional. Muitas vezes as pessoas acham que podem ir na farmácia e pedir porque está vendo na mídia que é legal, mas é importante que tenha esse cuidado. Que sempre procure um profissional para prescrever e para acompanhar os resultados.